Bom dia! E olha, tô feliz de passar por aqui mesmo estando tudo craquelado assim Porque isso quer dizer que essa estradinha aqui será asfaltada, já foi raspada aqui, ó Colocaram guia há um tempo atrás Ah, que chique! Aí sim, hein? Essa estradinha aqui que me liga o meu quintal Aita, até parecido agora Será que já começaram a asfaltar de lá pra cá? Aí sim, hein? Essa estradinha aqui que liga a Estrada Parque, o meu quintalzão aqui São três minutos apenas da minha casa até lá Que privilégio, né? E isso aqui tava bem unzinho Às vezes eu mostro aqui no vídeo, tava mesmo precisando de um recapeamento decente E faz essa bagunça tudo aqui, mas é pra arrumar, né? Que legal! Bom, mas esse não é assunto do vídeo, né? Recapeamento nas ruas de Itu Eu quero te fazer um convite, vamos dar um passeio Não é o passeio vivo de moto Mas é um passeio muito parecido E eu quero te convidar Será no dia 28, sabadão Vamos sair lá do Posto Borsato Exatamente de onde saímos Quando realizamos o passeio vivo de moto Que está na sua quinta edição O último foi em 2019, no dia do meu aniversário Primeiro de dezembro E o próximo acontecerá em breve aí Mas eu volto dando notícias desse passeio O sexto passeio vivo de moto Esse que eu quero te convidar Que é no sabadão Dia 28 Vamos sair de lá umas 10, 10h30 Pode colar ali já a partir de 9h30 que eu tô na área Do Posto Borsato Ele vai terminar na Toca do Peixe Aonde estaremos realizando o nosso quarto vivo do bem É, aquele evento que nós fazemos lá em parceria com o Fernando Da Toca do Peixe Pra ajudar famílias carentes aqui da nossa região, né? O lucro desse dia é convertido em cestas básicas E a entrada é apenas um litrinho de leite Por veículo, tá? Não precisa ser por pessoa não Mas se você quiser levar Se você vai engarupado e quiser levar mais leite Pode levar, será muito bem-vindo Será aceito de todo o coração nosso Vocês não tem ideia de quanto ajuda isso Que daí nós compramos as cestas E damos uma caixa de leite por família Vem dando super certo O apoio de vocês tá fazendo muitas pessoas aí Até um momento mágico, né? Que é receber essa cesta Que tem um pouco de auxílio, né? Num momento mais difícil Além de ser um passeio muito gostoso, né? Pela Estrada dos Romeiros Até ali no Campo em Cascata Toca do Peixe Laranjinha estará exposta lá Pra você ver a moto que você está concorrendo E se você não está ainda Corra, porque tá indo muito rápido Eu tô surpreso com a velocidade Das vendas dos números da Laranjinha Então ela estará por lá pra você Admirá-la Fazer uma lei da atração Ver se você ganha essa motoca, né? Quem ganhar será muito feliz Vou fazer algo errado aqui Mas... Não, não vou não Deixa pra lá Já vem uma motinha lá Pronto Livre do caminhão Vamos lá Se você é empresário Pegue esse dia Venha passear Venha descansar um pouco Deixa aí a sua empresa na mão De alguém que você confia E venha passear Se você é funcionário Negocie aí com seu patrão Depois na semana você paga algumas horinhas Tenta ganhar esse sábado pra você O que o pessoal pede pra fazer no domingo Mas no domingo infelizmente não dá Porque já vem muitas famílias, né? De carro Na Toca do Peixe no domingo E aí ficaria um tumulto lá com as motos Os carros E no sábado Quando a gente faz o evento Na área ali de... Perto do trailer e tal Na área interna Já não fica carro Só entra a moto ali Tem até uns cones E o pessoal que recebe lá As pessoas já... Já instruem, né? De... De deixar o carro na área externa E lá dentro só moto Fica até bonito de ver Parece um encontro de moto Então tem que ser no sábado Não tem como fazer no domingo Dá um jeitinho aí A gente sabe que quando a gente quer A gente dá um jeitinho, né? Alguns não dá mesmo Eu sei disso E tudo bem, né? Quem sabe No meu passeio Vivo de moto, né? Em breve aí você possa vir Porque esse daí eu faço no domingo Mas esse é um assunto Para um outro vídeo Quero reforçar aqui Que você venha Traga seu grupo Convide seus amigos Vai passar momentos Muito especiais ali Tem... Além de peixe, né? Que é a especialidade da casa Mas tem crepe suíço É... Tem espetinho de carne Tem... Tem outras comilanças Para você que não gosta de peixe, né? Algumas pessoas não curtem Então tem outras... Outras coisas para você comer Bebida, né? Doces Muito legal E aquele bate-papo, né? Aquele momento de poder encontrar Conversar Trocar ideia Um ver a moto do outro Um xeretar a moto do outro Contar histórias Fazer novas amizades Rever velhos amigos É sempre muito bom, né? Então marca na sua agenda aí Dia 28 de agosto A partir das 10 horas A gente sai lá do posto Borsato Eu vou deixar o link do mapinha aí na descrição Se você está vendo na Smart TV Depois vai lá no seu celular Vai em Históricos Esse vídeo vai estar por lá Aí você clica aí para ver a descrição Está o mapinha aí Mas vou deixar na tela também A quilometragem Para quem vem De São Paulo para o interior, né? Ele fica Sentido interior E espero você aqui De braços abertos Venha mesmo, tá? Eu conto com você Forte abraço E até o próximo vídeo